Música Numa distribuição, Turner Filmes do Brasil, motorista do táxi amarelo, versão brasileira, Telecine. Sabe de uma coisa, é o melhor gesso que eu já usei. Música 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 Para Elsie Gramps, gerente de vendas. Assunto? Uma pólice de acidentes para o Sr. Red Puddy. Comentários? Alto risco. Outras observações. Uma investigação preliminar revelou que a pessoa em questão foi recusada por outras cinco seguradoras locais. É óbvio que o Sr. Puddy é uma dessas infelizes pessoas a quem os psiquiatras descrevem como tendo tendência a acidentes. Portanto, recomendo veementemente que a solicitação seja recusada. Alto risco. Alto risco. Alto risco. O que é isso? O que é isso? Por favor, chame a ambulância. Eu vi tudo, eu vi tudinho. Não deixem o cara respirar, deixem ele respirar. Não fique em cima, por favor. Ele está morto. Em caso de acidente, avisaram o Dr. Delby. Tem médico que faz anúncio em cada lugar. Não deixem o cara respirar. É o meu alarme contra ladrões. Elevador em guiçalto. De cilindro! Elevador em guiçalto. Elevador em guiçalto. Elevador em guioçalto. Legenda por Sônia Ruberti. Legenda Adriana Zanotto